A parte do padaria, temos coisinhas diferentes congeladas aqui também, o Magnum 2,99. Vamos ver quantos, R$2,69, 12 sorvetes, R$2,69, eu queria aquele ali que parece o tablito, quanto que está? R$2,79, será? Vem 6, tem esses outros de R$2,59, R$49, olha esses, parece bom também, cones de limão R$1,69, bombom R$2,99, outros sorvetes R$2,49, R$1,79. R$2,99, olha que também tem coisa dos Estados Unidos, aqui acho que é a mesma gente que nem o Lidl, eles fazem coisa de promoção também, olha sorvete de limão R$2,99. Esse aqui eu já comi, e é bem bom. Esse aqui me lembrou só o Lidl em Requeijão. Amor, tem um lá na frente, lá no Sogadinho, que tu não viu lá, que parece só o Lidl em Requeijão. Dá pra levar pra gente experimentar. Eu nem gostava tanto, mas agora eu sempre vou falar falta. Olha, parece boa essas pizzas aqui, hein? Eu quero comer essas pizzas, massa fina especial, R$1,99, churis, olha, 2,5kg, R$2,59, o que que a gente vai jantar, amor? Hum, baguete de queijo R$1,09. Tô vendo as pizzas e tô perguntando o que que a gente vai jantar já. O que que é isso? Aperitivo surtido de ralapenhos. Será que aquilo ali é sushi também, ó? Ou é? Ah, não, é filete pra fazer, eu acho. Quantas coisas. Ai, olha isso. Que fofinha. E tem tanta coisa do Minas, será? R$3,99? Será tudo isso? Vai ser no filme. Vai ser no filme, normalmente é assim, né? Vamos ver se aqui tem o meu leite de coco, ó. Aqui também não, será? Será que é boa essa mortadela? Olha. Sabe aquelas mortadelas lá do Brasil, aquelas? Será que é boa? Não sabemos. Tu gosta daquelas mortadelas? Trançadinho, a gente nem tem torradeira. Tem que ter? A gente tem que ter torradeira, micro-ondas. Tantas coisas. Nada de queijo cheddar. Deixa eu mostrar as máscaras, ó. Três máscaras, R$2,99, mais... É um kit, né? Mais isso, mais isso, mais isso, mais isso. R$2,69 aquelas viseiras, sim. R$4,99. E R$13,99, duas unidades. Essa aqui, R$8,99,20. Aqui também tem umas coisas. Olha, até que a filtra é extra grossa. Nossa, deve ser bom isso aqui, hein? Olha, não tá com uma cara boa. Uma cara boa. Vamos pegar esse? E o outro lá. Tá. Vai lá, vila. Machos redondos. Tá. Olha aquele ali, parece... Parece aqueles salgadinhos... Como é que era o nome? Que tinha? Olha as palicinhas aqui. É. Era machucinho. Era. O que é que tem de glosinhas boas aqui? Coisas sem grotes. Sério, essas bolachas aqui... São as melhores coisas que inventaram na faça-terra e muito barato. É muito bom. Olha isso aqui. R$2,29. Ai, meu Deus. Olha que bonitinho que eles ali. R$2,69. R$2,29. Olha, olha. Olha, olha, olha. Isso aqui é... Difícil pra mim. Difícil. Passar numa coisa dessa ileso. Isso aí é muito barato. Pêssegos em calda R$1,15. Eu lembro que tinha que economizar o mês inteiro pra comprar com pêssego pra ti. Essa comprava lá. Legal, né? Curezinho de maçã. Quanto? R$1,49. Mas diz aí que é compota. Eu acho que deve ter açúcar. Curezinho de maçã amassadíssimo. É bom mesmo. Deixa eu ver vários biscoitinhos. Olha aqueles ali sortidos. R$1,99, eu acho. Olha esses aqui, American Cookies R$1,15. Também tá coisa norte-americana aqui. Pequeles, seu amor. Olha. O que que é isso? Creme de maçã de chucolese. Ai, cranberries. Cranberries com chocolate. Hum, mostarda. R$1,39. Deve ser boa essa mostarda. Ah, Budweiser. Só assim parecia aqui. Porque... Sim, mas é porque... Deixa eu tirar foto. Com aqui as saladinhas e frutinhas. Que eu já mostrei pra vocês em outros vídeos. Carnes. R$1,59 a carne picada ali, ó. O que mais? Outras coisinhas. Coisinhas veganas. Aqui não tem... Ah, tem umas coisinhas prontas, ó. Hamburguer R$1,79. De hamburguerinha. Olha isso aqui. Double beef. R$2,49. Pro micro-ondas. Mas a gente não tem micro-ondas, então... Fica difícil. R$1,69. Você fala que é ruim, mas eu como essas coisas tudo. E eu como feliz. E o Gabi é mais chato pra tudo. Não é ruim, é o pior. Olha, amor. Vamos comprar uma pizza pra comer? E aí coisinhas. E aí E aí E aí E aí